Nesse vídeo aqui eu vou te explicar a diferença entre drop set e rest pause, duas técnicas de intensificação usadas comumente para indivíduos avançados. Então se você quer saber tudo sobre esses dois métodos aqui em poucos minutos, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar para você nunca mais confundir drop set com rest pause, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, o volume determinado de repetições. Os dois métodos, tanto drop set quanto rest pause, dependem de um volume prévio de repetições. Vamos imaginar, por exemplo, que você determinou 20 repetições para o drop set e 20 repetições para o rest pause. Isso significa dizer que não é somente 20 repetições que você pode trabalhar nesses dois métodos. Você pode fazer qualquer faixa de repetições. Só que costumeiramente nós trabalhamos aí entre 20, 40, até 50 repetições se for um indivíduo extremamente avançado. Então a gente fica em torno aí de 30, 40 repetições. Então eu vou usar esse exemplo aqui apenas para explicar para você a diferença entre os dois métodos, mas você pode utilizar outra faixa de repetições sem problema nenhum. Olha só, o drop set, depois que você estabeleceu aqui o número de repetições, por exemplo, 20 repetições aqui no quadro, você vai pedir para o seu aluno executar uma quantidade X de repetições. Isso significa dizer que essa quantidade de repetições aqui também pode oscilar, geralmente entre 6 e 20. Sim, eu posso pedir para o meu aluno começar a fazer um drop set a partir de 20 repetições, sem problemas nenhum. Mas a gente joga um pouquinho mais para baixo, em torno de 6 a 10 repetições. Eu escolhi 8 aqui, foi uma escolha minha. Isso não quer dizer que tem que ser assim, é apenas um exemplo didático. 8 repetições. O aluno executou um determinado exercício com um peso qualquer lá, 8 repetições. E espera-se que ele chegue à falha, ou seja, 8 repetições sem capacidade técnica de executar uma nona repetição. Uma repetição de número 9 neste caso aqui. Fez 8 repetições? Fez 8 repetições. Não tem mais condições de fazer 9 repetições? Não tem mais condições de fazer 9 repetições. Mas reduz o peso. Aqui que está o pulo do gato, ó. Reduz o peso, em torno de 20 a 40%. E aí sim, o aluno começa uma nova execução, sem intervalo. O intervalo é somente para que haja a redução do peso do exercício para uma nova sequência de repetições. Nesse caso aqui, em torno de 12 repetições, para bater as 20 que eu pré-estabeleci no início daquela série. 8 mais 12, 20 repetições. Essa redução, ela pode ser entre 20 e 40% do peso absoluto naquele exercício. E essas 12 repetições, espera-se também que chegue na falha. Ou seja, na falha técnica, né? Na falha concêntrica, ok. Agora, o rest pause é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Apesar de ser um método também avançado, o rest pause, dessa forma que eu vou te explicar, não é a única forma. Tanto do rest pause, quanto do drop set. Eu tenho vídeos completos aqui no canal, lives que eu desmitifiquei muitas coisas sobre esses dois métodos. Inclusive, prolonguei mais, até porque eram lives, né? Para falar sobre esses dois métodos. O rest pause é uma técnica dentro do cluster set. O cluster set é um conjunto de métodos. Nós temos o inter-repetition rest, o intra-set rest e nós temos também o rest pause. Tudo em inglês, né? Porque tem que ser em inglês, né? Para ser chique tem que ser em inglês. O rest pause nada mais é do que uma técnica que preconiza também um volume fechado de repetições. Quer dizer, é apenas uma das formas do rest pause, tá? Tem pelo menos mais duas formas de executar o rest pause. Nessa live que eu te falei, eu explico bastante sobre isso aí. Vou deixar na descrição desse vídeo para você acompanhar mais conteúdos. Olha só, vamos pensar aqui que você estabeleceu oito repetições para o seu aluno executar. Oito repetições até a falha também, o próximo da falha. Depois dessas oito repetições, vai ter um pequeno intervalo, ok? Um pequeno intervalo, coisa que não aconteceu no drop set. O intervalo aqui era apenas para modificar o peso do exercício. Aqui não. Aqui se tem um intervalo estratégico. Geralmente, nós utilizamos esse intervalo em torno de 20 segundos. Mas a literatura da suporte é de 5 a 30. Mas costumeiramente nós usamos 20 segundos. Então daqui para cá, a gente tem um intervalo de 20 segundos. Vou usar aqui 20 segundos, ok? Só que diferentemente do drop set, nós vamos manter o peso até completar o volume determinado. Então aqui o meu aluno fez oito, ok? Oito repetições. Vai descansar 20 segundos. Não vai alterar o peso, nem diminuir, nem aumentar. Mantenha o peso. Ele vai fazer um X de repetições após aquele intervalo de 20 segundos. Concorda comigo que por causa do intervalo ser curto, mesmo que o aluno seja avançado, muito provavelmente o aluno não vai ter condições de fazer oito repetições. Vai fazer menos, né? Só porque eu não sei quantas repetições. Por isso, o X eu não sei. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 1. Ou seja, à medida que o aluno vai executando repetições até a falha, eu vou dando aqui 20 segundos de intervalo até completar o volume determinado. Exemplo, oito repetições, falhou. Descansa 20 segundos, fez mais 3, falhou. 3 mais 8 dá 11. Falta 9 para 20, né? Que foi o volume que eu determinei no começo aqui, ó. Ou seja, vai executando. Mesmo que seja de uma em uma, até atingir o volume determinado. Ou seja, a quantidade de repetições pré-determinado. Se eu coloquei 30, vai fazendo isso até 30 e assim por diante. Ou seja, conforme aumenta o volume, mais difícil é. E é claro, precisa-se de um nível maior de treinamento para poder executar isso aqui. Então, qual que é a grande diferença entre os dois métodos? Primeiro, intensidade do método. O drop set, ele tem redução do peso do exercício. Sempre tem redução. Nós temos o drop set múltiplo, né? Que segue aqui a redução do peso ao longo da sequência de repetições. Nós podemos fazer algumas adaptações para nível intermediário, para não usar a falha. Sim, isso é possível. Mas, além disso, nós temos também a questão do intervalo, ok? Ou seja, o drop set, ele segue a sequência de repetições até o volume pré-determinado sem intervalo na teoria. Aquele intervalo apenas para reduzir o peso. O rest pause, não. O rest pause, ele tem pequenos intervalos que podem durar até 30 segundos, como eu falei para você anteriormente, para que a intensidade continue alta e o aluno consiga completar aquele volume pré-determinado. Ou seja, as diferenças estão na intensidade e no intervalo. Entretanto, os dois métodos, eles são indicados mais para indivíduos avançados. Porém, o drop set, ele pode ser adaptado para indivíduos intermediários. O rest pause, ele pode ser ensinado de uma outra forma, tirando a falha para explicar para o aluno a importância de curtas recuperações, para que ele consiga sustentar mais trabalho, ou seja, fazer exercícios com mais intensidade. Basta que você consiga organizar isso dentro da sua periodização do treinamento. Ficou claro para você agora a diferença de drop set e rest pause? Então, não dá mais para confundir depois desse vídeo. E se você quer saber mais sobre rest pause, drop set, outros métodos de treino, como pirâmide, pico de contração, HISR, circuito, entre tantos outros métodos, periodização na musculação, do iniciante ao avançado e muito mais conteúdo, o que eu vou te recomendar é a minha plataforma de curso, a MP Science. Com um preço super acessível que cabe no seu bolso e você paga somente a mensalidade. Ou seja, a MP Science é por mês. Não tem taxa de adesão, não tem taxa de carência, nem taxa de cancelamento e muito menos taxa de certificado. Você está dentro da comunidade, você pode usufruir todos os nossos conteúdos. Nós temos grupo do WhatsApp, nós temos biblioteca digital, as lives exclusivas que acontecem aqui no YouTube, depois vão lá para dentro e se transformam em curso. Todos esses conteúdos com especialistas, mestres e doutores. MPscience.com.br, o link está na descrição para você acessar o site e saber muito mais informações a respeito dessa plataforma. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau.